Oi gente, eu sou a Marina Blanc e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre música. Tem pessoas que gostam de estudar ouvindo música, tem outras que acham que isso atrapalha. Mas será que isso é verdade? Qual dos lados está certo? Quem que faz a coisa certa? Ouvir música enquanto estuda ou não ouvir música enquanto estuda? Então é sobre isso que eu vou falar para vocês hoje. Mas antes desse vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você poder receber todos os novos vídeos e as novidades aqui no canal. E já deixa o seu like para me ajudar, para estar me ajudando a também trazer novos vídeos para vocês. Agora vamos para o vídeo. Existem várias pesquisas que mostram que a música ajuda sim a você estudar, a melhorar a sua concentração, melhorar o seu foco e várias outras coisas. E uma dessas pesquisas foi realizada na Universidade de Caen, na França, onde eles pegaram estudantes aleatórios de 249 universidades diferentes e fizeram um teste com ele. Eles tinham mais ou menos o mesmo nível de QI, separaram esses estudantes, a metade deles em um auditório, e a outra metade em um outro auditório. E eles teriam que ouvir a mesma palestra. Ambos estavam ouvindo a mesma palestra no mesmo auditório. Não, não no mesmo auditório, porque eram auditórios diferentes. Só que a diferença era que um auditório estava tocando música clássica durante a palestra e no outro estava sem música. Era só o cara falando para os alunos. E no outro tinha música clássica. No final, esses estudantes, todos eles tiveram que fazer um teste sobre a palestra e aqueles que assistiram a palestra com música clássica tiveram um rendimento muito melhor nesse teste, responderam muito mais questões certas. Isso mostra que a música ajuda na concentração, ajuda no aprendizado, ajuda no foco, e sim, a música ajuda a estudar. Um outro estudo, que também foi financiado pelo Spotify, ele mostrou que alunos que estudam ouvindo música clássica têm 12% mais de rendimento em matemática. Esse foi o estudo deles, porque também não melhora só em matemática, como também em outras matérias. Mas, de acordo com os estudos, se melhora em matemática, né? Tem muitas pessoas que gostariam de ser boas em matemática nessa vida. Então, sim, outro motivo que mostra que a música ajuda nos estudos. Então, vai ter muitas pessoas que vão me perguntar, Mas, Marina, então eu posso estudar ouvindo funk pesadão, heavy metal? Não é muito assim. Se você tem um tipo específico de música pra você estudar, não adianta você ouvir música naquela maior barulheira, som altão, isso não vai te ajudar em nada, só vai te atrapalhar muito mais do que te ajudar. Então, qual é o tipo de música que a gente deve ouvir estudando? Como mostram as pesquisas, a música clássica é a, não que seja a ideal, mas é uma das melhores durante os estudos. E não só a música clássica, pra pessoas que não gostam muito desse estilo de música, também tem aquelas músicas com somzinho da natureza, que a gente pesquisa no YouTube lá, que vai aparecer um monte de música com somzinho da natureza, relaxante pra estudar. E também tem jazz, jazz instrumental, também é muito bom, dependendo do jazz, tem que ser um jazz calminho, porque essas músicas que são mais calmas, relaxantes, elas ajudam no estado cerebral a focar, a você conseguir prestar atenção no que você tá lendo, conseguir absorver muito mais daquilo que você tá tentando compreender. E é importante lembrar que esses estudos também mostram que você deve evitar ao máximo ficar escutando música em um idioma estrangeiro, que você não entenda, numa língua diferente. Porque ao invés de você se concentrar, mesmo que seja uma música calminha, aquele jazz incalminho, só que um cara cantando no fundo, em inglês, isso vai te prejudicar. Por quê? Se você escuta uma música num idioma que você não entende, ao invés de você se concentrar naquilo que você tá tentando ler, naquilo que você tá tentando um texto difícil de compreender, você tá ouvindo aquela música. O seu cérebro, ele vai se esforçar muito mais pra tentar decodificar o que você tá ouvindo do que aquilo que você está lendo. Então, tenta de preferência ouvir música que seja instrumental, sem voz de pessoa, de voz em português também, ou na língua que você saiba falar. De preferência instrumental, que isso vai te ajudar muito mais. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem nos comentários alguma coisa que chamou a atenção, qual tipo de música que vocês gostam de ouvir, ou se gosta de estudar ouvindo música, ou se prefere não ouvir música enquanto estuda. Fala pra gente aqui nos comentários o que você acha sobre isso. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo!